Hum, tá, isso aqui já tá tudo pronto Eu peguei um monte de refrigerante que tinha lá dentro do hotel Eu trouxe um monte de coco de lá Então eu vou conseguir vender isso aqui Eu tenho certeza que se eu vender um monte de coisa As pessoas vão ver que eu tenho muito dinheiro e vão querer adotar eu Ah, eu não vou precisar ficar no arfanato, tá vendo? Vê, meu, eu sou esperta Eu não vou ter que ficar aturando aqueles povos chatos do arfanato São tudo chatos É, meu povo vindo da água Acho que eles estavam olhando, acho que ninguém entrou Tá vendo o que, garotinha? Oi, moço Oi, moça Olha, vocês são muito bonitos, muito legais, sabia? Vocês querem comprar alguma coisa? Tem refrigerante, tem copo, ó Tem gripper cola Quanto custa? Eu não pensei sobre isso Mas você já tá trabalhando? É R$32,00 Você já tá trabalhando nessa idade? Você me deu ouro Tá trabalhando nessa idade, garotinha? É verdade, eu tô trabalhando Você não devia estar trabalhando Ela me deu ouro É, eu acho que deu ouro É, mas isso é tão fácil de conseguir Tipo, qual compra em ouro? Moço, eu disse R$32,00 Não precisava ser ouro Não, mas isso aí é fácil Tem no fundo do mal Todo lugar Ah, mas a gente não vai falar isso Os humanos Ah, é? Pra comprar Cripper cola É? É ouro Eu não tenho nada que vale a ouro Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô fazendo, não é? Cadê eles? Eles deixaram você tomando conta da barraquinha Enquanto eles foram almoçar Alguma coisa assim? Ah Não, eu não tenho papai Eu tô tentando vender coisa Nossa, seu cabelo brilha Os cabelos de vocês aqui É? Brilha, né? Ah, tem uns brilhozinhos Não, mas então É que vocês É que tipo eu Sou do orfanato, sabe? Aí eu tive uma ideia Que era vender um monte de coisa Porque se eu ficasse rica As pessoas iam querer me adotar Porque eu tava muito dinheiro Mas agora tem o meu dinheiro Até demais, moço Eu não posso aceitar É muito ouro Vou achar que eu roubei o banco Claro que não É tudo isso Vou achar que eu sou criminosa Então você tá aí sozinha E você não tem papai nem mamãe Exatamente Que linda Nossa, aqui nos humanos É bem complicado as coisas É diferente as coisas, né? Meu Deus, o que eu faço com esse ouro? Vou achar que eu tô roubando os outros O que que eu faço? O que que eu faço? Eu falei que eu sou ladrona Se não quiserem mais adotar Eu porque sou ladrona Eu não Como é ladrona? Ladra? Ladra? Ai, meu Deus Eu vou achar que eu sou ladra Ai, meu Deus Minha vida tá acabada Relaxa Você não é ladra Eu acho que a gente Não pode fazer nada Eu acho que a gente já deu ouro É verdade Não, pera O que? Pedro E se E se E se E se Você entendeu Aceitar o ouro de volta A gente Eu não sei Peraí Você quer Você quer mais ouro, né? Você deve estar pegando mais ouro Pode ficar com isso daqui Não Meu Deus Meu Deus Não Não, moça É só 32 reais Vou mostrar com você rapidinho Balu, existe um refrigerante de 32 reais? Acho que tá caro, né? Porque é só 250 mil É Tá caro Ovo doido Moxa É Pode levar a caixa Tá bom de graça pra você Você foi muito gentil Tá O que é isso? Sai, menina Você vai falar com a primeira? Para Não faz isso, não O que é isso? Eu ia levar você para um lugar legal Calma O que é isso? Mas a questão é que E as parceiro Sequestradores Sequestradores Ai meu Deus Eu estraguei tudo Você estragou tudo Você não tem que explicar Ô garotinha É o seguinte Eu não tô acostumada com o mar Ela tá querendo adotar você Ela tá tentando me sequestrar Não, ela tá querendo levar você para o fundo do mar Porque é Sai, sai Relaxa A gente vai te levar É porque Você quer ser adotar pela gente? De repente Ela é louca mesmo? Meu nome é Pedro É porque ela não tá acostumada com os humanos Não tô acostumada com os humanos Desculpa Como assim? Vocês são o que? Humanos? A gente é sereia de idão Não Não A gente é Sereia de idão Como assim? Isso não existe não Tá Isso é enganado Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Culpa aí, gente É alergia Desculpa Ela transformou-se em ouro É Eu não sei o que é isso A gente é sereia Tá vendo? Não conta pra ninguém, tá bom? No caso é só o tridão Só que não somos sereias normais Somos sereias de ouro Meu E ela tava querendo te adotar E eu achei uma ideia boa até Nós somos rei e rainha do nosso castelo Você pode ser a princesa Então 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 De ouro De ouro Ainda é ouro Ai meu Deus Ai meu Deus E a coisa O que que eu faço? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? O que que eu faço? Eu quero É meu grupo de guerra Vocês dois tem canção? Sim Vai Sobe nas minhas costas Ai Ai meu Deus Não me disse Pouco que gosta dessas mesmas Me arrasar com essas coisas Vamos embora Vamos embora Agora eu vou afundar Então toma cuidado Tá bom? O que? Não sim Meu Deus E você quer morrer? É legal o quê? Não Nada Aqui é nossa casa Vocês moram num castelo de ouro Sim Como você vai ser nossa adotada agora A gente tem que regar árvore de ouro todos os dias Então vamos deixar essa tarefa com vocês Nossa Vocês tem um trono de ouro Legal Aqui é o centro do palácio E pra cá pra esquerda É a nossa casa Isso aí Tem os quartos As cozinhas Tudo Aqui é a sala Aqui tem um lugar pra ler Se você quiser ler e gostar de ler Acho que ela não sabe ler ainda Eu sei sim Eu sei sim Ah, então tá bom Tá bom Aqui tá escrito H-I-S-C-O-R-A Geografia Eu sei só letrar também Eu sei só letrar também Geografia A-J-I-H-O A-G-O? Eu acho que... O que é A-G-O? Eu tava seletrando geografia Eu acho que você vai mandar ela pra escola das sereias Sim, você vai ter que estudar Aqui é a cozinha, se você quiser preparar o lanche e tudo mais Não, você não pode mexer com o fogo Sim, é verdade, criança não pode mexer com o fogo Não, longe do fogo Não pode mexer com o fogo, o que é a... Meu Deus, que susto Enfim, vamos pro terceiro andado, senão pode brincar com a cozinha E aqui é o quarto Um PC gamer Gostei Aqui é o quarto, você é gamer Não, aqui é o nosso quarto Nosso quarto? O quarto de vocês? Sim Aqui é onde a sua mãe maquia Aqui é o armário Nunca jove esse jogo Mas nem É a cara dele Aqui no quarto Ah, vou parar de falar de mim Aqui é o quarto dela Ninguém fala do meu jogo Aqui já tem um quarto Aqui é o seu quarto Peraí, como é que você já tem um quarto pra mim? É mágico? É porque a gente tava pensando em adotar alguém já Ah, entendeu Ah, e adotaram a humana Eita povo doido, viu Mas isso não é problema Porque a gente tem o totem das sereias de ouro Onde você tocar no totem, você se torna uma sereia de ouro Então Nada a ver Me siga Não, já nada a ver isso aí Aqui em cima tá o totem De ouro, né Tem ametista, tem esmeralda Diamante Diamante Ó, a gente tem diamante Diamante Não, toca no diamante A gente tem diamante Diamante Ametista Ametista no caso Ametista, a gente tem ouro E a gente tem esmeralda Não, ouro, ouro é melhor Hum, você quer ouro? Ouro significa ametista 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 Não gostei, nenhum deles funciona Ouro funciona Você tá na casa da família de ouro, entendeu Não funciona essas coisas aqui, véia Olha, ó Por que você não quer ouro? Porque é porque o ouro O outro é mais bonito Eu me retiro Mas o outro é roxo O outro aqui é azul Isso aqui A gente vê se não é bonito não Prefiro a madeira mesmo Edu, volta aqui Tô triste Ela não gosta de ouro Tá bom, tá bom Eu vou pegar Eu vou pegar, tá bom? Pega aí então Eu vou pegar bem agora Ai, não, peguei Pera, pera, pera Eu não alcancei Peguei Não tinha nada Olha pra essa roupa O que que é isso? Uh, tem umas coisas interessantes Nossa, eu tô dourado É, você virou uma sereia de ouro agora Eu tô sereia? Não, eu tô com perna Ai não, você também tem perna Ah, mas é porque quando a gente tá na... Ai! Quando a gente entra com a tampa água A gente ganha caldo, entendeu Meu Deus Eu tô sereia Fala agora, fala debaixo da água Eu sou sereia Uhum Sim Uhum Ih, eu tô sereia Olha, não usa isso com frequência perto dos humanos Não se aproveita deles, tá bom? É errado Não, não Claro que não Eu nunca usaria meus poderes pra fazer os outros fazerem tudo pra mim Que coisa horrorosa Imagina Olha só Ai, ai Ai, ai A gente não precisa de nada, gente Pior que a verdade A gente é rico E vocês são reis E se acabar o ouro a gente pode fazer mais Ai Como é que... Oi Você ganha seus itens É verdade Rapino Queira Não, mas não tô só dentro de casa, nada não Por favor, bagunça dentro de casa Não, isso já virou ouro E eu gostei Até meu balu ficou durado Vamos lá fora pra gente mostrar pra você o fundo do oceano Meu balu ficou durado, gente Meu balu ficou durado Não, é meu irmão Tá bom, você é irmão, então Vamos fingir que é o irmão dela É Aqui, ó Aqui é o fundo do mar Uh O fundo do mar Nossa, que lugar bonito Gostou? Pois sim Minha gente, eu quero ver isso aqui Poderes Eu tenho poderes É, você tem vários poderes Eu tô... Que ela vai ficar muito ganciosa com esses poderes aí É, então, tá vendo? Uhuuu Você tem que aprender os seus poderes com responsabilidade, ok? Isso aí Porque se você não usar como responsabilidade, é... Nós somos reis e rainha A gente tem que passar bom exemplo Ah, mas por ser reis e rainha, nada afeta a gente Tá bem? Não, é bem assim, não É assim, sim A gente tem que passar bom exemplo pras pessoas Eu vou ser um ótimo exemplo pra eu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Adorei os poderes Relaxa, ó Mas você tem que treinar bastante ainda Tenho? Aham Vai ter que treinar quando eu consigo transformar as coisas em ouro, ó Você vai ser a futura rainha Ou seja, você tem que ter classe, elegância, entendeu? Ai, minha classe, elegância Essa aqui é minha classe, elegância Mas não pode ser assim Alguém falar alguma coisa pra mim? Eu falo aqui, ó Elegância Amém? Mas ela pode ser assim com as outras sereias e... Por que não? Tem um ouro Porque não, eles vão fazer uma rebelião se eles não estiverem como uma rainha Meu Deus Eu tenho um ouro que o povo ia querer mais O seu ouro Eles podiam captar você e fazer você fazer ouro em fio Eu faço ouro pra eles Se eu sou o pai uma vez Eles me chotam, tá tudo bem A cada ouro que a gente faz, a gente vai se gastando mais Isso com o seu pai uma vez A gente vai lá salvar eles Pegando um fogo Meu Deus Eu tenho um fogo Entra na água Você tá doado na água Mas eu entri já Ai, ó Meu Deus do céu É que eu tava... Eu acho que eu tava muito suada Não é possível Ah, muito suada? Uhum Tá bom, tá bom Mas ó, você tem que descansar um pouco, tá bom? Tá bom, tá bom Vou descansar no meu quarto de sereia, sabe? Que é o terceiro andar É o terceiro? Uhum Quarto andar, quarto andar Ah, tá bom Tá bom É o quarto andar, é o seu quarto Não é isso aqui não, certeza? Com essa cama aqui não Não Se você quiser, você pode ficar com o papai como mãe às vezes Mas não sempre Às vezes Às vezes Às vezes Essa aqui é a minha cama? É Essa é a cama daquele tamanho Ah, o povo malvado Você é criança, né? Você é pequenininha e é só uma Você é pequitica O povo malvado Vou dormir então Boa noite, papai e mamãe Boa noite, dorme bem Beijinho Saiu com os golfinhos E ó Tem golfinho dourado? Tem Legal E tem tubarão dourado também E eles são do mal Tá bom Ai, valeu Que aventura, né?